Música Segunda carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3. Nós encerramos o capítulo 2 e o apóstolo Paulo diz assim, finalmente irmãos, já vai acabar. Finalmente irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor tenha livre curso e seja glorificada como também o é entre vós. E para que sejamos livres de homens irracionais e maus, porque nem todos os homens possuem a fé. Mas o Senhor é fiel e vos confirmará e vos guardará do maligno. E confiamos quanto a vós no Senhor, que não só fazeis como fareis as coisas que vos mandamos. E o Senhor encaminha os vossos corações no amor de Deus e na paciente espera por Cristo. Amém? Podem sentar, nós já oramos. A partir de hoje, no capítulo 3, pelo menos até o versículo 5, nós vamos falar sobre o seguinte tema. Preste atenção. Orando pela expansão do Evangelho. Diga comigo, orando... Orando... Pela expansão do Evangelho. Pela expansão do Evangelho. Muito bem, o apóstolo Paulo, ele está agora caminhando para o final de sua segunda carta aos Tessalonicenses. E agora ele pede para que eles orem por um motivo especial. Esse motivo especial inclui algumas coisas. Mas o motivo principal é para que a palavra de Deus se propague. Esta é a oração, ou o pedido, este é o pedido de oração do apóstolo Paulo para os Tessalonicenses. Paulo sabe que o Senhor é fiel e ele sabe que Deus vai fazer a sua palavra chegar onde quer que seja, nos confins do mundo. Porque este é o desígnio eterno do Senhor. Deus estabeleceu que a sua palavra chegue aos mais recônditos lugares deste mundo. Mesmo assim, Paulo pede a oração. E é sempre errado você orar contra a vontade de Deus. Sempre é errado você orar contra a vontade de Deus. Alguém diz assim, mas como é que eu vou saber se não é, ou se é a vontade de Deus, para eu saber se estou orando errado? Eu repito. Esvazia a tua cabeça dos teus pensamentos. Seus pensamentos não importam para nada e nem ninguém. Eles podem importar para este mundo, para Satanás. Mas para Deus e para a igreja verdadeira do Senhor, os seus pensamentos, os meus pensamentos não interessam. São irrelevantes. Jogue fora o sistema de pensamento que você foi acostumado. seja com sua família na sua criação, seja com a escola nos ensinos, porque a escola não educa. E ao contrário, hoje, está deseducando. Seja o que você aprendeu no trabalho, o que você aprendeu em faculdade, o que você aprendeu com ciência, com filosofia. Não interessa, esvazia a tua cabeça de qualquer sistema de pensamento e encha a tua cabeça de Bíblia. Pegue os pensamentos, todos eles, todos, não interessa sobre que assunto. Pegue todos eles, coloque dentro de um saco de lixo, cuspa neste saco de lixo, chute ele. Jogue fora e o queime. E encha a tua cabeça que ficou oca, não é porque ficou oca, né? Tirou tudo. Encha de Bíblia. Encha da palavra de Deus. Encha dos preceitos do Senhor. E você vai saber qual é a vontade de Deus para você orar. E mesmo assim, se eu ainda não souber, se não estiver na Bíblia, aquilo pelo que estou orando. Então ore e diga, Senhor, faça a tua vontade. Eu quero isto. Eu desejo isso, mas faça a tua vontade. E quando Deus fizer a vontade dele, submeta. Porque há muitos crentes que eles oram, pedem a Deus, faça a tua vontade, e quando Deus faz, ele reclama. É, mas não era isso que eu queria. Mas você falou a vontade de quem? Para fazer. A de Deus. Se é a de Deus, então não importa. Se é o que você queria, ou se é o que você não queria, isso é relevante também. Se é a vontade de Deus que foi feita, agradeça ao Senhor. Porque os nãos de Deus são tão bons quanto o seu sim. Quando Deus diz não, ele está livrando você. Daquilo que você acha que é bom para você. Mas nós queremos tantas certas coisas, que achamos que aquilo ali é o nosso melhor. E depois você cai numa cilada, depois você cai no pecado, depois você desagrada a Deus. A sua vida cristã se acaba, se destrói. Por tudo aquilo que você queria e que não era a vontade de Deus. Então, sempre é errado orar contra a vontade de Deus, principalmente quando você já sabe qual é a vontade dele. Mesmo assim, nunca é errado orar pela vontade de Deus, mesmo que você já saiba que ela irá acontecer. Olha aqui dois extremos. Há crentes que pensam que orar vai mudar Deus para fazer a vontade dele. E outros crentes que acham que não devem orar porque Deus já vai fazer mesmo. Dois erros. Dois erros. O primeiro é que você pensa que você é Senhor e vai mandar em Deus. E o segundo é fatalismo. Onde você deixa de fazer sua obrigação porque acha que Deus já vai fazer tudo mesmo. Não precisa você fazer sua obrigação. Mas a palavra de Deus, ela é contra essas duas coisas. Nunca mande em Deus. Você é servo. E quando falamos servo, devemos falar de uma palavra mais clara. Escravo. Você é escravo. Às vezes nós pensamos assim, quando Jesus diz, não podeis servir a dois senhores, nós achamos que ele está falando de patrão. Não, eu posso trabalhar em dois empregos. Eu posso servir a dois patrões. Não é disso que Jesus está falando. Jesus está falando, não podeis servir a dois senhores porque você é um escravo. Um escravo, ele não trabalhava para um senhor. Ele pertencia. Então, não tem como pertencer a dois senhores. É isso que Jesus está dizendo. Então, você é um escravo de Deus, se é que você realmente é um crente. É lógico, irmãos, que falando transcendentalmente, todo mundo é escravo de Deus. Mas o crente é um escravo voluntário. É o escravo da sovela, a orelha furada. É aquele que coloca a sua orelha, uma sovela na sua orelha para dizer, para informar para todo mundo que ele pertence ao seu senhor voluntariamente. Ele é um escravo voluntário. Os ímpios são escravos de Deus e nem sabe quem estão sendo manipulados por Deus. A Bíblia diz que Deus no céu ri deles, zomba deles. Mas de nós, dos crentes, a Bíblia diz que Deus se alegra neles. Ele ri do mesmo jeito, né? Só que tem um sentido diferente. Ele ri dos ímpios zombando e ri de nós se alegrando. Então, não é rir de nós, é rir para nós, né? Que bom. Então, nunca é errado orar para que a vontade de Deus se cumpra, mesmo que você já saiba que ela vai se cumprir de todo jeito. O fatalismo é errado e não pertence à doutrina calvinista. Ou seja, à doutrina bíblica. Nem é o acaso que rege os acontecimentos e nem, tampouco, a sua apatia cristã, ela justifica por causa do fato de tudo já estar decretado. Não. Se você é apático, se você é indiferente, não use justificativa. Diga, eu sou apático e sou indiferente porque eu sou frio espiritualmente e preciso mudar isso. Mas nunca diga, é por causa do poder de Deus, é por causa do decreto de Deus. Não use os atributos de Deus para bater na cara dele, para cuspir na cara dele. Não faça isso. Primeiramente, Deus é quem decreta e controla todas as coisas. Isso é uma verdade bíblica incontestável. Deus decretou e controla todas as coisas, para que todas as coisas aconteçam segundo o que ele decretou. E depois, ele ordena em sua vontade preceptiva. Qual é a vontade preceptiva de Deus? A Bíblia. O que Deus decretou, que é a vontade decretiva, nem tudo nós sabemos. Está nos conselhos secretos de Deus. Agora, vontade preceptiva. Essa palavra preceptiva vem de preceitos. Os preceitos do Senhor estão aqui. É na Bíblia Sagrada. Nesta vontade, Deus quer que você participe do seu projeto. Eu não sei como tem crente que se exime disso. O projeto de Deus é maravilhoso. O projeto de Deus é para a glória dele. E quando você diz, eu me ausento disso, você está se negando a glorificar a Deus. Eu não entendo como crentes se afastam do projeto de Deus. O projeto de Deus é para quê, meu irmão? É para o bem dos eleitos e para a sua glória. E quando você se afasta do projeto de Deus, por sua negligência espiritual, você está negando a glória de Deus. Ora, Deus nos criou para a sua glória. E todos que se esquivam de glorificar a Deus, estão fazendo o quê? Por isso o cristão calvinista nunca usa o seguinte argumento. Não vou fazer nada porque já está tudo decretado. Antes, pelo contrário, ele sempre diz, farei aquilo que a palavra de Deus diz para eu fazer. Ele não importa com o que está decretado ou não, porque o que está decretado ou não por Deus, já aconteceu ou não, porque Deus já decretou. Agora ele diz, o que é que está na Bíblia? A Bíblia diz para eu fazer isso aqui. A Bíblia diz isto aqui, então é isto que eu vou fazer. A Bíblia diz, orai por nós para que a palavra tenha livre curso. Eu vou orar para que a palavra de Deus tenha livre curso. A Bíblia diz, amai-vos aos aos aos, eu vou amar. A Bíblia diz, pregar o evangelho, eu vou pregar. A Bíblia diz, para sermos santos, eu vou ser. Este é o cristão calvinista. Ele olha para a Bíblia e obedece a palavra de Deus. Ele não fica olhando para os decretos de Deus e cruzando os braços. E dizendo, está tudo decretado, o que tiver de acontecer, vai acontecer. Isso é pior do que o estoicismo. Estoicismo era uma filosofia antiga, antes de Cristo. desenvolvido por Zenão, o filósofo. Até hoje o estoicismo parece que está voltando aí, nas redes sociais o estoicismo está voltando. É a arte da concentração para que a pessoa não se distraia com as coisas que estão ao seu redor. Bom, isso é o que hoje se diz. Mas o estoicismo, na sua raiz, ele fala de oráculos que decretavam todas as coisas que iam acontecer e os seguidores, os estoicos, seguidores do estoicismo, dessa filosofia, eles diziam que, eles iam, então, fazer alguma coisa para valer a pena aquilo que os oráculos haviam decretado. Se, por exemplo, havia uma guerra e ele queria saber se ele ia morrer ou não, então, os oráculos diziam você vai morrer. E eles falavam, então, eu vou para a guerra. Ele podia dizer assim, eu vou ficar em casa, já que eu vou morrer mesmo. Mas ele falava, se eu ficar em casa, eu vou morrer de todo jeito, eu vou bater a cabeça na quina de alguma coisa, vou morrer. Então, antes que eu morra, eu vou para a guerra e mato uns 20. Depois que eu matar 20, eu posso morrer. Assim, os estoicos venciam suas guerras. Eles não ficavam parados, igual muitos cristãos. Cristãos que conhecem a verdade, que estão acima da filosofia estoica, eles agem pior do que os estoicos. Eles agem como fatalistas. Como se algum acaso regesse o universo. Não é o acaso, é Deus. Deus criou o universo e a palavra do Senhor diz que Ele sustenta o universo pela palavra do seu poder. E mais do que isso, Deus designou o que cada átomo vai fazer. Tudo que os átomos estão fazendo foi o que Deus decretou. Tudo que os animais fazem foi o que Deus decretou. Tudo que o diabo faz é o que Deus decretou. Não há ninguém, nem nada, que possa fazer alguma coisa que Deus não tenha ordenado e decretado desde a eternidade. Mas isso não torna você uma pessoa inerte, apática, indiferente, paralisada no reino de Deus. Ao contrário, você como cristão calvinista, você diz, eu farei aquilo que a palavra revelada de Deus diz para eu fazer. Pois é assim que Paulo está fazendo. Ele sabe que a palavra de Deus vai se expandir. Mas ainda assim, ele pede oração dos irmãos por isso. Então nós vamos ver neste sermão alguns elementos que se acercam à expansão do Evangelho. Seja se opondo ou contribuindo. Existem alguns elementos. E o primeiro elemento é a oração. Como o próprio Paulo já está dizendo, pedindo oração aos irmãos. Na primeira carta, nós explicamos o uso da palavra finalmente. Nem sempre ela quer dizer que a carta se aproxima do fim. Na primeira carta, por exemplo, Paulo a usou no capítulo 4, ou seja, ainda na metade do escrito para a igreja. Então ele não estava encerrando. Porque esta palavra grega também pode significar, além disso. De resto, daqui por diante, quanto ao mais, não necessariamente, finalmente, ou concluindo o assunto. Embora neste ponto, Paulo já esteja realmente quase a terminar. Quem dividiu a Bíblia em capítulos, notou isto e colocou esta palavra como início do terceiro capítulo desta carta. E não está errado. O pedido de oração, veja bem, volte aí no versículo 1, Paulo diz, orai por quem? Orai por quem? Por nós. Sim. Paulo diz, orai por nós. Ou seja, Paulo, Silas e Timóteo, que são autores destas duas cartas e companheiros de missão. Eles são companheiros do apóstolo Paulo na missão que eles fizeram em Tessalônica, como nós já estudamos isto em Atos 17. Lá, quando começamos a pregar na primeira carta. Então, esses três homens, Paulo, Silas e Timóteo, eles dizem, orem por nós. Ele diz assim, finalmente, orai, irmãos, por nós. Para que a palavra do Senhor, no grego, ela está assim, corra. Para que a palavra do Senhor corra. E seja glorificada como também com vocês. Queridos, há muitas razões para se pedir oração por si mesmo. Quando eu peço à igreja, irmãos, orem por mim. Raramente eu peço. Mas quando eu peço aos irmãos, orem por mim, geralmente eu estou passando por um problema ou uma situação muito pessoal e que provavelmente ela não tem a ver com o Evangelho. Quando nós pedimos oração, aliás, quase nunca, quase nunca, quando pedimos, irmãos, orem por mim. Por que você quer que eu ore por você? Quase nunca alguém responde. Porque eu quero que através de mim o Evangelho corra. eu não me lembro muito disso. O que eu me lembro mais é porque eu estou precisando de dinheiro ou porque eu estou meio doente ou porque meu cachorro fugiu. Algumas coisas assim. Ore por mim, porque eu, minha unha azedou, não sei se unha azeda, mas ore por mim, porque aconteceu alguma coisa, a gente está sempre pedindo por coisas materiais, por coisas que nos deslocaram da nossa suposta felicidade, nos retiraram do nosso suposto conforto, então nós vamos lá pedir oração. Raramente devo ter ouvido alguém dizer, orem por mim. Por que você quer oração? Porque eu quero que por mim, por meio de mim, o Evangelho corra, o Evangelho dispare. que o Evangelho alcance um curso livre. Eu não me lembro, mas pode ter alguns irmãos que pensem isto. É claro que pedidos de oração sempre são legítimos e devemos nos inclinar a eles, mas a maioria é para o bem-estar daqueles que estão pedindo. E você, quando é que você ouviu alguém pedir oração por ele para que a palavra pudesse correr. Veja, o apóstolo Paulo já era usado por Deus na proclamação do Evangelho. O homem vivia viajando. Ele vivia de cidade em cidade pregando o Evangelho e mesmo assim ele ora. Orem por mim, porque eu quero que por mim a palavra corra. Ele não estava preso quando escreveu o Tessalonicenses. Ele estava em Corinto, mas não estava preso. Mas quando ele escreveu o Filipenses, ele estava preso. E ele pede oração também. Quando ele escreveu os Efésios, ele estava preso. E ele pede oração também. Mas ele não pede oração. Irmãos, orem por mim, porque o Imperador me prendeu, me prendeu injustamente e eu preciso pregar a palavra de Deus. orem para que a palavra corra. Paulo sempre pensava isso. Para que o Evangelho tenha livre curso. Ele pensava no Evangelho. Olha o que ele diz. Ele diz assim, ele usa o verbo correr para que a palavra do Senhor corra. Ou seja, Paulo tinha um senso de urgência enorme para o progresso e para a expansão do Evangelho. Ele tinha consciência de que a palavra que devia correr não era dele, mas do Senhor. Ele diz para que a palavra do Senhor corra. Não é a minha palavra. Não é a palavra de Timóteo, de Silas. Hoje em dia há muita propagação de muita coisa, mas como está a propagação da palavra do Senhor? A igreja realmente tem anunciado a mensagem do Senhor? As televisões estão aí com o nome de igrejas aí fazendo muitas propagandas, mas você não vê a palavra, você não ouve a palavra do Senhor ali. De jeito nenhum. Um dia de sábado eu acordei assim meio com vontade de ouvir esses negócios. Liguei a televisão e fiquei escutando aqueles pastores falarem aquelas tolices, aquelas idiotices. Aquilo foi me dando uma angústia e aí a minha esposa falou, não sei para que você fica assistindo, você vai passar raiva. com isso daí? Aí eu falei, pois eu tenho que saber o que é que está acontecendo, porque infelizmente tem muito crente que assiste e gosta. E eu tenho que saber o que é que eles estão gostando, para ver a porcaria. Aí quando eu vejo aquilo que é horroroso, terrível, e vejo crentes gostando daquilo, eu falo, cadê? Cadê o senso de discernimento? Cadê o critério da igreja? Meu Deus! As pessoas precisam exasiar suas cabeças de seus pensamentos e daquilo que o engano coloca dentro do seu coração para colocar num saco de lixo, cuspir, chutar, jogar fora e queimar e encher a cabeça só de Bíblia para saber rejeitar essas coisas? Eu acho inacreditável. Eu entendo, eu entendo alguns crentes que ainda não tiveram muita experiência com a palavra do Senhor e agora estão começando a ter que eles comecem a perguntar, pastor, como é que é isso aqui? Isso aqui é correto? É Bíblico? Eu entendo. Agora, irmãos, crentes já de tantos anos, maduros, já era para ser, mas a palavra chama eles de criança ainda. Fica precisando de leite, quando já devia estar se alimentando de alimento sólido, uma pessoa que julga, que diz que não é importante uma doutrina como esta, diz que é secundário isso aqui, como pode? Que tal uma doutrina que rouba a glória de Deus e ela não ser importante? Que tal uma doutrina que fala acerca da disputa que o homem quer ter com Deus para roubar a sua glória e você dizer que isso não é importante? é inacreditável. E as pessoas estão cada vez mais excluindo as verdades para viverem em paz uns com os outros. Agora eu pergunto, irmão, que tipo de paz é esse? Tipo, né? Que tipo de paz é esse? Que você tem que sacrificar a verdade para ter paz com uma pessoa. Que tipo de paz é esse? O que você prefere? você ter paz com os politicamente corretos, com a boa vizinhança de quem fala mentira dentro da Bíblia, você prefere ter paz com isso? Sacrificando a verdade de Deus a ter paz com Deus? Eu não acredito nisso. Eu não acredito que você prefere ter paz com os homens mentirosos que pregam a mentira, sacrificam a verdade da palavra de Deus a ter paz com Deus. não acredito nisso. Além disso, o apóstolo Paulo quer que a palavra do Senhor também seja glorificada. Continue lendo, ele diz no verso 1 ainda, ele diz que orai por nós para que a palavra do Senhor tenha livre curso, para que ela corra, nós já vimos, e segundo, que ela seja também glorificada. Vamos lá. Segundo lugar, palavra glorificada. A leitura correta dessa frase é que ela não tem nada a ver com a glorificação dos crentes. Paulo está falando a glorificação da palavra de Deus. Como que a palavra de Deus é glorificada? O termo aqui significa admirada, honrada, estimada. Na realidade, nós sabemos muito bem, e Paulo mais ainda, que a palavra do Senhor tem sido mais rejeitada e zombada do que aceita e glorificada. preste atenção nisso aqui, igreja. Uma pessoa que prega, mesmo usando a Bíblia, ela prega o que as pessoas lá fora querem ouvir, você acha que a palavra de Deus está sendo glorificada? Mas o pregador está sendo glorificado, tá? E aqui está dizendo que é para quem ser glorificado? A palavra do Senhor. A palavra é que deve ser glorificada e não o pregador. A mensagem é que deve ser glorificada, honrada, ela deve ser reverenciada e não o pregador, não o mensageiro. É a mensagem que deve ser glorificada. Agora, olha o que eu estava dizendo aquela hora, eu estava dizendo que há doutrinas, que os homens roubam a glória de Deus com aquela doutrina e não acham que ela é importante. Agora, vejam, eles anunciam a palavra distorcida para obter glória dos homens, mas recusam dar a glória à palavra de Deus. Irmãos, isso é impressionante. Os crentes não estão discernindo isto. As pessoas ouvem uma palavra da mentira, do engano e dizem glória a Deus, que glória a Deus. Deus não é glorificado com a mentira, rapaz. Deus não é glorificado com o engano. O engano procede do diabo. Deus é glorificado com a verdade. Deus é glorificado com a sua palavra. Agora, pregue a palavra verdadeiramente e veja se os homens vão glorificar a Deus. Não vão. Eles vão rejeitar a palavra, eles vão zombar de você e eles vão dizer não quero ouvir você mais, não quero ouvir você mais. É isso que eles vão dizer. Porque a verdade, ela tira o conforto do homem no seu pecado. A verdade tira o conforto do homem no pecado. Talvez alguém pergunte assim, mas os crentes não pecam? Pecam. É por isso que muitos crentes daqui vão embora, inclusive eu, com as costas doendo. Foi dito isso ontem aqui no culto das irmãs, não foi? Aliás, é dito isso aqui quase sempre. Agora, Jesus Cristo, quando ele pregava era como? Presbítero Marcos pregou aqui sobre um texto ontem que era da multiplicação dos pães. Jesus multiplicou pães e peixes para cinco mil homens, fora mulheres e crianças. Imagine se que tivesse dez mil pessoas ali comendo, cinco pães e dois peixes satisfizeram todo mundo e ainda sobraram doze cestos cheios. E agora eu pergunto para você, quem não gostaria de seguir um homem que multiplica pão e peixe? Todo mundo gostaria. Porque ele pode multiplicar churrasco também, não é verdade? Ele pode multiplicar feijoada ou é? Agora você sabe o que aconteceu depois? Escuta a pregação do Marquinho ontem. Está lá no YouTube. Aquelas mesmas pessoas foram atrás de Jesus e Jesus jogou na cara deles, logo na cara. Vocês não estão me seguindo por causa dos sinais. Sinal não é o milagre que ele fez, não. Sinal é o apontamento para a realidade. É isso. Mas vocês estão me seguindo porque comeste pão e vos fartaste. E Jesus joga na cara aquele versículo. Trabalhai não pela comida que perece. Agora eu ponho um parêntese aqui e jogo Romanos 14, 17. Porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Fecha a parêntese e Jesus continua falando. Trabalhai pela comida que permanece para a vida eterna, que é o Pai que dá. E essa comida é o próprio Jesus. E os homens entenderam isso? Nada. Lá no capítulo 6 de João, a partir de 60, eles começam a falar assim, dura esse discurso. Quem que pode? Quem poderá? Não, 66, né? Dura esse discurso. Quem pode aguentar? E, ó, abandonaram a Jesus. Vocês estão pensando que aqueles 5 mil lá, ai, pessoal da teologia, da missão integral, né? Ai, Jesus multiplicou os pães, encheu a barriga primeiro para depois pregar o Evangelho. E aí, o que aconteceu? Não ficou ninguém. É isso. É isso. Jesus está mostrando é o contrário. Que quando você enche a barriga do povo, eles vão rejeitar o Evangelho. Porque eles estão atrás de coisas materiais. Eles estão achando que o Evangelho é para prosperar, o Evangelho é para enriquecer, o Evangelho é para encher barriga, o Evangelho é para fazer um monte de coisas. É isso que eles estão pensando. Mas Jesus Cristo não os deixou enganados. Jesus disse para eles assim, estas palavras, quem não comer a carne do Filho de Deus e beber o seu sangue não tem a vida eterna. E eles falaram, esse homem é canibal. Esse homem quer que a gente coma a carne e beba o sangue dele. Nós não vamos fazer isso. E abandonaram a Jesus. E Jesus, então, olhou para os 12 que ele havia escolhido e falou, vocês não querem ir também não? Aproveita que a multidão foi e vaza. E Pedro disse, para quem iremos, Senhor? Só tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos conhecido e crido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Foi nesse dia que Pedro fez sua confissão. E Jesus ainda virou para ele e falou assim, bonito as suas palavras, mas isso aí não veio de você também não, tá? Isso aí foi o Pai que te revelou. Se o Pai não tivesse revelado, você também não ia falar essas coisas não. Então é a mesma coisa hoje. Talvez você não aguente ouvir eu pregar. mas são as palavras de Jesus Cristo que libertam você. E se você disser ainda, eu quero, é isso que eu quero, eu reconheço que por estas palavras Jesus Cristo é o Filho de Deus e é Ele que eu quero seguir. E eu digo para você, então não é você também que está fazendo, é o Pai que está te revelando. Porque se não for o Pai que te revela, você não vai aceitar, você sempre vai rejeitar. O homem sem Deus rejeita o Filho dele. Agora o homem é quem Deus revela, ele aceita, porque Jesus falou, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer. Então, a palavra é glorificada, não o pregador. Eu não quero saber o que você acha da minha mensagem. Eu não quero saber de glória e nem de rejeição de homens. Eu sou apenas o transmissor. Entre mim e vocês existe uma palavra. Entre mim e vocês existe uma mensagem. agora, uma vez que ela saiu da minha boca, ela se torna a responsabilidade sua. Sua. A minha responsabilidade é antes de eu falar. E quando eu estou falando, se eu estou falando a verdade, baseado na Bíblia. Uma vez que eu falei e uma vez que esta palavra falada é a verdade bíblica, ela não é mais minha responsabilidade. Agora é sua. Agora é sua. Você não tem compromisso comigo. Você tem compromisso com a palavra que eu preguei. aliás, é porque ela vai te julgar no último dia, não sou eu. Eu não vou julgar ninguém. Eu não conheço ninguém, mas a palavra conhece você. A palavra entra no seu coração e ela discerne, ela disseca, ela conhece as intenções do seu coração. Ela vai te julgar, ela pode e vai te julgar a palavra de Deus. Então, glorifique a palavra de Deus, não o pregador. não quero, não quero, não preciso, não mereço e isso não é comigo. A palavra não é minha, a palavra é do Senhor. Agora, porque a palavra de hoje tem sido muito rejeitada quando é falada com verdade, os pregadores acharam um jeito de fazer acontecer alguma glória. Não é a glória para a palavra, mas glória para eles. E essa glória para eles é o quê? é fazendo uma adulteração na palavra de Deus. Encontrar um jeito de ser glorificado pelos homens. Mas essas coisas acontecem naqueles que se perdem. E não é por causa dos perdidos, não é por causa dos incrédulos, não é por causa dos ímpios que deixaremos de proclamar a palavra do Senhor. Ao contrário, é por causa também deles, inclusive por causa deles, é que haveremos de proclamar a palavra do Senhor. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus é glorificada mesmo na rejeição dos perversos. Claro que a palavra de Deus não é glorificada pelos perversos, mas a palavra de Deus é glorificada apesar dos perversos. Quando os eleitos do Senhor são encontrados pela palavra do Senhor, que correm em busca deles, há uma glorificação da palavra de Deus. Você imagina, eu pregando essas coisas ruins de ouvir, que eu sei que nem crente está gostando muito, mas eu pregando essas coisas difíceis de ouvir e alguém que não é crente se entrega a Jesus, quem não vai glorificar a palavra de Deus? Todos vamos glorificar a palavra de Deus. Os salvos se alegram, celebram, festejam juntamente com os céus por aquele pecador que se arrepende. Dessa forma é que a palavra do Senhor é glorificada. claro que também ficamos tristes com a rejeição dos réprobos, mas sabemos que no final a palavra de Deus será também glorificada de qualquer forma. Mesmo se você virar e disser pastor, eu rejeito suas palavras, eu digo, não é minha, já disse, ela é a palavra do Senhor, elas serão minhas se eu não puder provar na Bíblia. Aí sou eu que estou falando. Agora, se eu estiver mostrando na Bíblia, não são minhas palavras, são as palavras de Deus. E se você rejeitar, é com você e Deus. mas sabemos que ela não volta vazia. Isaías 55, 11 diz que a palavra do Senhor, ela produzirá o efeito para o qual ela foi designada. Você sabe para o que a palavra foi designada sobre sua vida? Preste atenção. Não responda. Você sabe para que a palavra de Deus foi designada para a sua vida? Não responda. a palavra de Deus, ela foi designada para a sua vida de uma ou de outra forma. Só tem duas maneiras para o qual ela foi designada para a sua vida. Ou ela é cheiro de vida para te salvar, ou ela é cheiro de morte para te condenar. Não tem outra coisa. Mas a palavra não muda, não. A palavra não muda. é a mesma. Tem um perfume da Natura chamado caiaque, sei lá do quê. Tem uns 30 caiaques. Eu gosto só do tradicional e no máximo aquele urbe, né? Urban. Negócio assim. Tem um lá que para mim ele tem cheiro de morte. Uma pessoa estava usando aquele caiaque, sei lá do quê, no enterro de um amigo, muito amigo meu. Eu cheguei ao velório muito triste com a morte do meu amigo e alguém usava aquele perfume caiaque. Esse perfume é bom para muita gente, mas para mim ele tem cheiro de morte. A palavra do Senhor ela só tem cheiro de vida para quem é salvo. Se você disser por esta palavra eu quero Jesus, o cheiro dela é de vida para você. E se você disser eu rejeito esta palavra ela tem um cheiro de morte que você ainda não conhece. Você não conhece. Eu não sei se você já sentiu o cheiro de carne humana carbonizada queimada. Nosso presbítero Marco sim porque era bombeiro, né? Então ele já viu de tudo, já, santo Deus, tem coisa que ele vai me contar e eu falo não, nem me conta. Eu não gosto nem de ouvir. Tem gente que vem me mostrar foto de... Para gente, não gosto de ver esses negócios não. Ele já. Pois eu vou dizer para você, o evangelho que você rejeita, ele tem um cheiro de carne humana queimada para sempre no inferno e com a alma atormentada eternamente. É um cheiro que você não conhece. Mas talvez você esteja negro. Por isso que eu falei, não responda. Você não sabe se hoje o evangelho é cheiro de vida para você. Se você vira Cristo, sim. Você não sabe se o evangelho hoje é cheiro de morte para você. Se você rejeitar a Cristo, nós oramos para que Deus lhe dê outra oportunidade, mas não sabemos se ele vai dar. Muitas pessoas já saíram de igrejas onde ouviram a verdade da palavra de Deus, rejeitaram e nem chegaram em casa. Isso pode acontecer com qualquer um de nós. o crente que aceita esta palavra ele não tem medo da morte. Porque para ele a palavra é perfume de vida. É perfume de vida. Então Paulo usa os tessalonicenses final do versículo primeiro. Ele pede ore por nós mas não era interessado nele que ele estava pedindo a oração mas para que a palavra do Senhor tivesse livre curso fosse veloz segundo para que ela fosse glorificada e terceiro como era também entre os irmãos. Paulo usa os tessalonicenses como exemplo no caso em que a palavra do Senhor foi glorificada. Volta na primeira carta algumas páginas para trás e você vai ler no capítulo 1 versículo 9 o seguinte olha o testemunho que Paulo dá desses irmãos Paulo diz assim porque eles mesmos Paulo está dizendo os irmãos da Macedônia e da Acaia eles mesmos eles anunciam de nós que tipo de entrada tivemos para convosco e como dos ídolos os convertestes a Deus para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Paulo testemunha que os tessalonicenses eram conhecidos em toda Macedônia e Acaia em toda região norte e sul da Grécia eles eram conhecidos por quê? porque foram pessoas que receberam Paulo Silas e Timóteo em sua cidade e que quando ouviram a mensagem de Paulo eles se converteram dos ídolos para o Deus vivo e verdadeiro eles abandonaram os seus ídolos irmãos talvez você esteja pensando em ídolos de imagens de escultura de gesso de pedra talvez você esqueceu que você tem um ídolo chamado mamon que é dinheiro talvez você tenha um ídolo que este ídolo pode ser alguém que você gosta um namorado um pretendente um filho os ídolos eles podem ser coisas que estão acercando o nosso coração e até mesmo morando em nosso coração mesmo que você não tenha tem gente que tem ídolo mas ele não possui ele não possui mas ele ama aquilo ele ama muito mais do que Deus no entanto a Bíblia diz que os tessalonicenses deixaram os ídolos e se voltaram para o Deus vivo e verdadeiro você é capaz de rejeitar qualquer coisa que venha competir com Deus em sua vida você é capaz de deixar isto para servir unicamente ao Deus vivo e verdadeiro os tessalonicenses receberam a palavra de Paulo como palavra de Deus e não como palavra de homem olhem ainda capítulo 2 verso 13 na primeira carta Paulo diz assim por isso também damos graças a Deus sem cessar porque havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus a recebeste não a palavra de homens mas segundo é na verdade a palavra de Deus a qual também opera de forma eficaz em vós os que crestes e aí tem gente que elogia os crentes de Bereia os crentes de Bereia não estavam recebendo a palavra de Paulo como sendo de Deus porque todo dia eles iam conferir para ver se o que Paulo estava dizendo era assim mas os de Tessalônica receberam a palavra de Paulo como sendo de Deus e disseram este homem fala as palavras de Deus nós vamos receber porque as palavras de Paulo são as palavras de Deus e Paulo elogia eles aqui por causa disto olha o capítulo 2 ainda verso 20 Paulo diz porque vós sois nossa glória e alegria estes homens estas mulheres desta igreja se tornaram a glória do apóstolo Paulo você percebe Paulo está dizendo a palavra de Deus deva ser corrida e glorificada como foi no meio de vós Paulo chamou aqueles crentes de nossa glória porque eles receberam a palavra de Paulo como sendo palavra de Deus Paulo pregou o evangelho e eles receberam glorificando a palavra de Deus e agora eles estavam sendo elogiados pelo apóstolo Paulo se com eles foi assim que a palavra de Deus surtiu o efeito glorioso da salvação pensava Paulo era de se esperar que eles orassem para que o mesmo acontecesse em outros lugares então torna-se claro para nós queridos que a oração tem o seu valor no exercício da missão evangelística da igreja do Senhor você pode orar pelo progresso do evangelho você pode e deve orar pela expansão do evangelho você pode e deve orar pelos missionários pelos evangelistas pelos pastores e pelos mestres da igreja estes quatro estes quatro missionários evangelistas pastores e professores estes quatro tem o dom da palavra eles tem o dom da pregação cada um em suar o missionário as nações os evangelistas as ruas os pastores aos membros da igreja local e os mestres na doutrina mas todos eles usam a palavra de Deus você tem orado pelos missionários você tem orado pelos evangelistas você tem orado pelos pastores você tem orado pelos professores da igreja eles proclamam a palavra do Senhor irmãos e será de bom ao vitre que a palavra tenha livre curso e seja glorificada entre os homens então nessa noite eu encerro dizendo ore mas a palavra de Deus ela não vai sair por aí você não vai ver bíblia voando batendo suas páginas laterais pelos ares e entrando nas janelas das casas não a palavra de Deus eu vou dizer para os irmãos acho que eu já falei isso aqui algumas pessoas ficaram meio quase como sempre assustadas isso aqui não é a palavra de Deus claro que isso aqui é a palavra de Deus mas isso aqui não é a palavra de Deus como assim é ou não é isso aqui é a palavra de Deus por quê porque tudo que está aqui é a palavra é a revelação de Deus nesse sentido isso é a palavra de Deus mas isso aqui não pode se resumir dizer é a palavra de Deus se alguém queimar isso aqui ele queima e apaga a palavra de Deus ele consome a palavra de Deus não é nesse sentido que eu estou dizendo isso aqui é a palavra de Deus porque o que está escrito aqui é a revelação do céu mas isso aqui não pode ser a palavra de Deus porque se alguém disser todas as bíblias no mundo serão consumidas e queimadas onde ficará a palavra de Deus ele vai acabar com ela não entendeu a palavra de Deus está muito além disso aqui a palavra de Deus é muito mais do que isso aqui é tinta e papel irmãos isso aqui é tinta e papel o conteúdo é que é a palavra de Deus e esse conteúdo não deve estar preso a tinta e papel ele deve estar guardado em nosso coração por que se alguém fizer isso porque vai fazer já fizeram Juliano apóstata filho de um imperador que era até simpático aos cristãos mas depois ele foi chamado assim pelos cristãos Juliano o apóstata mandou queimar todas as bíblias do império todos os textos que tivessem alguma coisa ligada a religião cristã mas ele não pôde vencer o cristianismo no final da sua vida a história conta que ele estava doente já para a morte e ele disse a famosa frase venceste ó Galileu ninguém pode vencer a palavra de Deus ela vai correr ela vai correr não importa quem está no poder não importa quem está no STF não importa quem está no governo não importa quem vai ser o anticristo não interessa a palavra de Deus vai correr mas Paulo diz ore por isso ore por isso seja capaz de orar por isso ore para que ela corra ore para que ela seja glorificada não o pregador mas a palavra e ore porque isto foi com você o que te alcançou para você ter Cristo hoje em sua vida foi a palavra de Deus pregada por alguém comprometido com a verdade e talvez você mesmo não tendo nem ouvido a verdade você veio para o meio da igreja para o povo de Deus e no fim das contas você acabou ouvindo a verdade e falou assim rapaz agora eu me converti pode acontecer também Deus é o Deus como eu disse no início da mensagem que controla todas as coisas Deus ele pode dizer até para o diabo pega e o diabo traz de você e você sai correndo para onde? para a igreja meu filho é lógico porque você sabe que é lá que eles têm poder contra o diabo irmãos olha por mim que o diabo está o que? furioso o diabo está furioso igual a história do papagaio prega papagaio não vou pregar não prega papagaio lá em casa você prega não vou prega papagaio senão eu vou queimar você irmãos vamos orar que o diabo está furioso até o papagaio sabe disso que o diabo está furioso mas quando Deus solta satanás para te perseguir é para o seu bem é para que você corra para os pés dele é para que você então ouça a palavra da verdade que liberta e que é glorificada quando você aceita o nosso salvador e por falar nisso nessa noite alguém nessa noite aqui queira aceitar o nosso salvador e aí e aí Legenda Adriana Zanotto